A polícia italiana deteve aquele que é considerado um dos principais líderes da máfia calabresa. José Paquino, de 50 anos, estava escondido num bunker em casa da mãe na província da Calábria. Terá sido a partir deste local que a Aquino dirigiu as operações criminosas ao longo dos últimos dois anos.